Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui novamente pra um vídeo de Minecraft muito legal pra vocês, beleza? E hoje, galerinha, eu vou mostrar pra vocês meio que um novo mod dos Youtubers aqui no Minecraft, galerinha Então se você gosta meio que desses tipos de vídeos, sabe? Deixa o seu like aqui no vídeo, beleza? Ó, e se esse vídeo aqui eu bater, ó, 3 mil likes em uma hora, galerinha Eu vou soltar um episódio especial de Saruto às 9 horas da noite, galerinha Mas tem que bater os 3 mil likes, meu Então manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo que você conhece, beleza? Pra gente começar o ano de 2018 como, galerinha? Muito bem mesmo, beleza? E também, galerinha, lembrando, me segue no meu Twitter, no meu Instagram e no meu Facebook, beleza? Porque lá eu posso conversar com vocês muito mais fácil Principalmente lá no meu Instagram, beleza? Então me segue lá, que vai ter aqui embaixo pra vocês seguirem, beleza? E também eu posto o meu dia a dia lá pra vocês e tudo mais Então, meu, me segue lá, que é muito importante, beleza? Então vamos lá, galerinha, começar Bom, não esquece de deixar o seu likezinho maroto aí, beleza? Bom, aqui dentro dessa caixa, desse dispenser aqui, galerinha Vai ter alguns youtubers Qual youtuber será que vai ter aqui dentro? Hum, eu não sei Hum, deixa eu pensar Ah, certeza 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 que vai ter o izinho Será? Porque eu gosto muito do izinho, mano Nem tem o izinho, sério O izinho é muito fera Então deixa aqui nos comentários Quem você acha que vai estar aqui dentro dessa caixa misteriosa? Tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-t Um Jazz Ghost aqui de dentro, caraca Ai, meu Deus do céu Caramba, eu não esperava pelo Jazz Ghost Mas e aí? Tudo bem com você? Mano, ia ser muito legal se eu apertasse Saísse o youtuber de dentro E ele ia sair se falando, assim, tá ligado? Eu acho que o Minecraft não tá tão tecnológico assim, né? Mas beleza, vamos ver então O que acontece se a gente derrotar aqui O Jazz Ghost, né? Vamos lá Eu derrotei ele com um golpe É sério isso? É sério isso que eu derrotei ele com um golpe? Ele dropou Ele dropou um monte de bloco Ah, eu já sei por que ele dropou um monte de bloco É porque o Jazz Ghost, mano Ele é muito bom, galera Acho que vocês conhecem, né? É óbvio Acho que todo mundo que joga Minecraft conhece o canal dele Meu, ele é muito bom em construção Tá ligado, galera? Meu, ele faz uma construção absurda Então é por isso que colocaram blocos pra gente construir, né? Muito legal, velho Sério, muito legal mesmo, mano Caramba Tenho que pegar uma comida Tenho que pegar uma comidinha Ah, que beleza Beleza Então vamos continuar aqui, galerinha Vamos ver então agora qual vai ser o próximo A ver... É sério isso? É sério que veio eu mesmo? Oi, tudo bem com você? Oi, tudo e com você? Ah, comigo tá tudo bem E com você? Ah, comigo também tá tudo bem Você é bem bonito, né? É, mas eu sou mais Mas eu tô em HD E você não Ah, você não me zoa Eu zoa sim Porque eu tô em HD E você não Você não tá em HD Ele vai acabar me matando Eu tô em HD E você não Ah, ele vai acabar me matando mesmo Não, 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 não Calma, calma, calma Eu te dou a skin em HD Calma Não me mate Não me mate Ah, você volta aqui Ai, meu Você tá ficando muito louco, né, galerinha? Ai Deixa eu pôr o Game Boy Tudo bem, vai acabar me matando mesmo Caramba Caramba, eu sou forte Olha lá Olha lá o quanto que eu tenho que me bater Meu Deus Deixa eu pôr uma força em mim, mano Porque senão Vai demorar muito pra gente Tipo, derrotar, tá ligado? Como é que isso? Aqui, coloquei um pouquinho só de força Vamos ver se agora eu consigo tirar um pouquinho mais de vida deles Vamos lá Ah, agora ficou mais tranquilo Ah É sério isso? É sério que eu dropei um lobinho? Ai, que bonitinho Que bonitinho esse lobinho Eu vou adotar ele, galerinha É sério Eu vou adotar ele como meu brinquedo pros vídeos agora Vamos dar um nome pra esse lobinho? Ai, eu não sei Que nome eu posso dar pra esse lobinho? Sei lá Eu não sei o que ele tem em cara Bom, vamos fazer o seguinte, galerinha Vocês vão deixar aqui nos comentários Qual vai ser o nome do nosso lobinho, beleza? E o melhor comentário com mais like vai ser o nome do nosso lobinho de estimação aqui do canal Pode ser? Então comenta aqui embaixo, sei lá, algum nome Algum nome engraçado, sei lá Sei lá, tipo, paçoca, por exemplo Não sei, não sei Vocês que vão decidir, beleza? E tem alguma coisa ali atrás Que eu não quero saber o que é Vamos continuar aqui Vamos continuar aqui Que, meu Deus do céu Eu não quero saber o que eu falei lá atrás Eles vão ver Ah, o Authentic Oi, Authentic É, você não vai falar comigo, né? Só eu mesmo falei comigo Então eu vou adotar você Tô brincando Te amo, Authentic Vamos ver o que você vai dropar pra gente Um coração? Oh, ele dropou um coração porque ele ama a gente Oh, ai, ai, muito legal Beleza, vamos ver o... Mano O que é você? O que? Eu não tô entendendo mais nada Ou é impressão minha E tem um Pikachu gigante de slime pulando aqui Eu tô com medo desse cara Pronto Pronto Pelo menos um Pikachu gigante não fica pulando E assombrando o meu vídeo Meu Deus Beleza Eita E aí, o izinho suave? Ah, mano O izinho é muito bom Sério Eu gosto muito do izinho, mano Eu gosto muito dele Olha esse dentinho Tá, vamos ver o que tem aqui nele Agora O izinho é forte Ah, o estilingue dele É óbvio É óbvio Que o izinho ia ter o estilinguezinho dele Né, galerinha? É óbvio, mano O izinho não vive sem esse estilingue Ele ama o estilingue dele Eu acho que ele ama mais o estilingue dele Do que ele me ama Sabia? Eu não tô gostando de você mais não Estilingue Sai fora Sai fora Peraí Peraí Não, você vai ver estilingue Você vai ver Pronto Toma isso Beleza Agora tô legal Beleza Ah, mano Não é o pack, né? Ah, vamos ver Então o que o senhor Tarek Vai me dropar aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Oh, moço Eu acho que esse gutinho Veio um pouquinho bugado Eu acho que ele veio um pouquinho Tortinho Sei lá Eu acho que é defeito de fábrica Esse daqui foi um defeito de fábrica É um defeitozinho Porque eu acho que não era pra ele ser assim Meio que não, né? Mas tudo bem É um gutinho É um gutinho É um gutinho Tudo bem Tudo tranquilo Tudo supimpa Vamos ver o próximo Ah, é óbvio, né? É óbvio que é seu Bicaé É óbvio que é seu Bicaé Vamos ver o que ele dropa aqui É impressão minha Ou ele se teletransportou pra trás de mim Beleza, né? Tudo bem Beleza Ele dropou um chapéuzinho de vaca Esse chapéuzinho é muito bom Beleza Vamos ver aqui agora Ah, o Fenton Ah, não Ah, não Ah, não É o Bocas Ah, não Ah, não Ah, não Toma 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 Ah, aí veio o que? O bastão dele Óbvio Óbvio que ia vir o bastãozinho dele, né? E agora Eita Eita, galerinha Eu acho que eu quebrei a nossa caixinha Porque não tá vindo mais ninguém Ou acabou mesmo, né? Mas eu prefiro achar que eu quebrei Ah, que droga Então, galerinha Se você quer a continuação desse vídeo Porque tem mais algumas pessoas Algumas pessoas dentro daquela caixinha Mas, infelizmente Quebrou nesse vídeo E eu vou ter que consertar Pra voltar aqui pra vocês Então, galerinha Se você gostou, já sabe Deixa o seu like aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Se inscreve no canal E também se você não for inscrito E me segue lá no meu Instagram No meu Twitter No meu Facebook Beleza? Então é isso aí Eu conto com o like de todo mundo Porque é muito importante E não custa nada pra vocês Beleza? Então é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Valeu!